E aí meus amigos, Bruno falando, e hoje estamos aqui para mais um super unboxing daquela série que vocês adoraram, que é de produtos abaixo dos R$100. Então se você está procurando alguma coisa mais baratinha para pegar, eu realmente comprei alguns produtos legais e vou testar eles aqui em primeira mão para você saber se vale a pena ou não. E claro, se vocês gostaram de qualquer coisa, tem links na descrição, tem link também para o comparador Escolha Segura e para o nosso grupo de ofertas. Então está tudo aqui embaixo e deixa eu começar a abrir essas caixas aqui. Antes de eu começar a abrir cada um desses pacotes, eu queria só discutir rapidinho com vocês taxação, tá? Nenhum desses produtos foi taxado. Recentemente eu só fui taxado em celulares e no DJI que eu abri no último vídeo e que foi taxado ali perto dos R$130. Ele custou R$400 e pouco, R$500, se eu não me engano, e daí ele saiu mais R$130 de taxa. Então assim, para mim as coisas estão bem parecidas com o que era antes, mas tem muita gente nos comentários falando que está sendo taxado um pouco mais. Então esses itens pequenos não deveriam, mas podem ser, tá? De qualquer forma, eles são pequenininhos, são baratos, então vai taxar pouco se for taxado e vamos começar a abrir logo eles. Para começar, nesse pacote aqui nós temos um Auto Sensing Night Light. Eu não tenho ideia do que é isso, porque se vocês já compraram alguma vez na China, sabe que essas descrições que eles fazem, às vezes não querem dizer nada, tá? Mas deve ter relação com alguma outra coisa. Ó, é realmente uma luminária. Então a última luminária que a gente comprou é essa que está aqui na mesa, na minha direita. Muito legal, já estamos usando para vídeo. Mas essa aqui, ó, se eu não me engano, ela é da Xiaomi e ela tem um design triangular, que era um negócio que eu estava procurando para deixar de cenário também aqui para o canal. Como eu disse, é abaixo dos R$100, então assim, lumináriazinha legal. Ah, não é Xiaomi não. Eu comprei pensando que era Xiaomi ou será que só coisa da minha cabeça, né? Tem tanta coisa que eles vendem que às vezes eu acho assim, será que eles vendem mesmo ou será que eu estava viajando? Mas beleza, ó, essa daqui é uma luminária triangular, bem bonitinha, e eu quero saber se ela é USB-C ou se ela liga na tomada. A caixa, ó, é bem simples, eu até, sem querer, acabei rasgando na lateral, mas tudo bem porque eu não vou vender, eu vou deixá-la aqui no estúdio. Caramba, eu estou fazendo um baita... Estou fazendo um baita rolo aqui para desembalar isso aqui. Beleza, tirei totalmente da caixa e eu gostei do material, tá? Dá para ver, ó, que a parte traseira aqui, ó, ela é texturizada. Tem até um barulhinho, ó. E na parte de trás tem uma coisa chata, ó. O carregador dele é esse USB-B ou micro USB. Então ele até liga por aqui, vamos ver se já está funcionando, já ligou. Mas, para carregar de novo, não tem cabo fácil que faça isso, tá? O que nós temos aqui atrás é o cabo já junto, que veio com ele. O cabo parece até meio velho, por assim dizer. Era para ele ser branco, mas ele já está com uma cara de que faz tempo que fizeram o cabo. Mas tudo bem. A luminária, bem bonitinha. O brilho dela, achei que ia ser um pouco maior. Mas, de qualquer forma, é uma luminária bonita para setup, hein? Para quem, como eu, não gosta de um monte de RGB, ela realmente vai ficar bonitinha. Ah, olha só que legal. Você pode usar ela deitadinha assim, ó. Fica estiloso assim, hein? Você pode usá-la deitada desse lado, desse outro lado aqui, ou até mesmo em pé. Então você tem todas essas opções. Se você vira ela de lado, muda? Ah, será que é isso? Cada um dos lados ela tem uma potência? Parece que sim. Opa! Parece que sim, hein? Parece que conforme você muda ela de lado, ó. Aqui ela baixa um pouquinho. Esse daqui é o menor que tem. E aqui é a mais alta em pé. Parece que é dessa forma, ó. Então eu quero ler um livrinho, ó. Boto aqui, viro ela, diminui um pouco a luz. Bem legal, hein? Ela tem aqui, ó, 1 ampere e 5 volts. Encosto nela, ela sabe, ó. Ah, isso mesmo, ó. Eu vou girando. Legal, hein? Achei bonita. Vai aparecer em setup no futuro do canal. Adoro quando o pessoal bota essas etiquetinhas aqui, ó. Enfim, uma luminária bem legal, abaixo dos 100 reais, com uma textura boa, com uma construção intermediária, por assim dizer. Brilhante o suficiente para você ler um livro ali no escuro, tenho certeza que sim. E que muda conforme você mexe ela de lado. Tem três opções de como utilizar. Vou até colocá-la aqui do lado para abrir o próximo pacote. Esse próximo pacote aqui, ele veio com outras coisas junto, então eu não sei exatamente do que se trata. Deixa eu abrir aqui junto com vocês. Aqui a gente... Opa! Perdi a lâmina. Ai, meu Deus! Deixa eu só colocar ela de volta aqui. Para quem não sabe, até esse estilete aqui eu comprei do AliExpress e com certeza ele foi menos de 100 reais, tá? Com isso colocado, eu posso voltar a fazer minha abertura aqui, ó. Vou até abrir desse lado. Temos uma caixinha quadrada, eu imagino que possa ser uma caixa de som. Será? Ah! Esse aqui é da Xiaomi, ou pelo menos tem o logo da Xiaomi, ó. Isso daqui é um Coffee Grinder. Grinder, olha só, tem o Mi aqui. É um Portable Automatic... Não é nem Grinder, tá? É um fazedor de café. Uma cafeteira! É uma cafeteira automática e portátil. Eu estava louco para testar isso. Porque eu não sei se vocês sabem, mas a gente já abriu muita cafeteira por aqui e eu adoro cafeteira. Com relação à marca Xiaomi, eu acho difícil ser deles, tá? De verdade. Porque eles sempre optam por aquelas caixas brancas, realmente assim, o pacote deles. É sempre muito bom. E eu estou achando que isso daqui não tem cara muito de Xiaomi. Mas, de qualquer forma, pode ser uma cafeteira bem legal. Eu só quero entender como ela funciona, tá? Vamos lá. Caramba, eu adoro café e eu não tenho ideia de como isso funciona. Vamos lá. Vamos abrir junto para tentar entender. Isso daqui tem uma base. Ele tem cara de ter uma pilha aqui. Essa partezinha aqui do lado, dessa pilha, ela tem muito cara de que é fácil de quebrar, tá? Então, esse plástico aqui é bem bunda. Eu estou confirmando minhas suspeitas de que realmente não é da Xiaomi, tá? Tudo que eu tenho da Xiaomi de verdade tem uma qualidade bem melhor. E daí, vamos olhar aqui. Aqui, eu imagino que é para botar água, porque são 120 até 160 ml, só que não deve ter uma saída por aqui. Então, vamos continuar. Aqui devemos botar a água. Aqui, provavelmente, é onde colocamos o café. Então, está escrito aqui, ó, tips. Ah, tá. A quantidade de café não pode exceder a metade desse filtro. Então, temos um filtro, temos a água, isso daqui vem aqui, isso é a certeza. Aqui, a gente coloca em cima de uma... Ah! Tá, vamos ler o manual, né? Melhor coisa que a gente faz. Como que funciona? Vamos lá. Aqui no manual, olha só, nós temos a parte do tanque de água, nós temos aqui onde vai colocar o café. Esse screen frame, eu entendo que é só para segurar aqui o screen, né? Que é onde vai o café. E aqui embaixo tem um negócio chamado ontology, além do botão on-off. Eu não tenho ideia. Eu não tenho ideia de como funciona isso. E nada como o menu para entender, tá? Esse daqui é o método de preparação. Então, o primeiro item é você colocar as baterias, depois você vai colocar o café nessa parte aqui, tá? Daí você encaixa ele nessa parte aqui e depois joga água em cima. Então, ele mesmo parece que vai esquentar o café com esse mecanismo aqui que eu vou apertar o botão e tudo isso vem em cima da xícara de café. Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar fora das câmeras uma pilha aqui, pedir para o pessoal fazer um café e a gente vai testar se ficou bom ou não, para entender se a água tem que vir direto quente aqui ou se ela tem que só vir gelada e depois ele vai esquentar utilizando a força da pilha. Que é o que faz mais sentido, né? Se fosse só quente eu botava água aqui e acabou, né? Então, eu entendo que ele vai esquentar a água que tem aqui. Como já é para fazer direto na xícara, eu acho uma solução bem legal. Mas, assim, se tivesse um filtro normal e só colocasse água quente, já funcionava. Vamos ver como rola e eu já mostro um vídeo para vocês. Ó, para atualizar vocês, esse bagulho de café é basicamente inútil, na minha opinião. Por quê? Ele não esquenta a água, você tem que botar água quente. A única coisa que a pilha faz é que ela vai ficar rodando a saidinha de água ali, que ela começa a escorrer no exato momento que você bota. Então, assim, não gaste em seu dinheiro. Essa é a recomendação. Vocês vão perder pilha só e vão passar raiva. Antes de eu continuar, quero só dar alguns recadinhos, tá? Se você está gostando, não esquece do like e, claro, de se inscrever. Além disso, tem links de todos os produtos na descrição e tem também o comparador Escolha Segura, que é o nosso aplicativo e extensão. E também o nosso grupo de ofertas, que geralmente a gente recomenda bastante coisa do AliExpress quando eles estão com preço bom. Então, dá uma olhada por lá e deixa eu continuar. Vamos, então, para o próximo item abaixo de R$100, tá? Eu já vi que tem algumas coisas bem legais aí para apresentar nos próximos itens, mas primeiro eu queria passar por esse daqui, ó, que é algo que os chineses adoram. A gente acabou de passar por uma frente seca aqui em São Paulo, estava realmente muito quente, muito seco, e eu comecei a usar um umidificador de ar no meu quarto, só que você pode ter também um umidificador de mesa. Então, se você trabalha num lugar, num escritório e você está sentindo que o ar está muito seco, até porque com o ar condicionado o ar também fica seco, você pode colocar um desses carinhas aqui, ó, na sua mesa. Então, você enche ele de água nessa parte aqui, ó, olha só que legal. Bem interessante, bem bonitinho. Ele tem várias cores para você deixar aí sua mesa mais estilosa, por assim dizer, mas o que ele faz é justamente isso. Um pouquinho de água aqui é um umidificador que vai soltar por aqui sem ocupar muito espaço. Vou colocar aqui para vocês, só para entenderem a quantidade. Eu acho que com a xícara não vai dar muito certo. Põe na pia, põe na pia, melhor. Além disso, eu não sei se vocês viram, mas ele é carregado via USB-C, então o carregador do seu celular consegue carregar esse carinha aqui. Isso daí ajudou bastante, porque você não precisa levar nenhum cabo a mais. O carregador do celular funciona, ele já está ali, você bota na sua mesa, dá uma plugadinha rapidinha e já está funcionando. Ele tem cara de conseguir funcionar sem isso, mas vamos checar. Olha só, eu estava com medo da tampa não ser muito confiável, mas ó, dá para virar e não está vazando. Além disso, apertei o botão aqui e não ligou, parece que ele não é de bateria mesmo, tá? Tem que ficar ligado em algum lugar. Olha só que legal, eu acabei de conectar ele aqui e o que faltava mesmo era um pouquinho de carga na bateria. Então ele tem bateria sim, apertou e segurou, ele começa a funcionar e olha só, já está soltando água aqui. Ele tem vários modos, então pelo que eu percebi, apertei, desligou, apertei e segurei, ele vai ligar a primeira vez, apertei de novo, ele vai começar a dar soquinho, um pouquinho, vai parar. Voltou e daqui a pouco deve parar. Apertei de novo, ele desliga. Então esse é o funcionamento dele. Apertou e segurou, liga, apertou mais uma vez, ele funciona e para, apertou mais uma vez, ele vai desligar completamente. Eu achei bem legal, acho que para quem se incomoda, como eu falei, com o ambiente de trabalho seco, ter um carinha desse na mesa, até porque ele é bem minimalista, bem bonitinho, é uma solução legal para caramba. Dá até para levar embora e depois colocar na mesa de casa, se você fica de home office. Antes de a gente passar por um item, que eu sei que tem muita gente que vai gostar, eu queria mostrar isso daqui para vocês, tá? Eu adoro coisas para organizar, você já deve ter percebido, né? Eu gosto de coisa para organizar, para guardar, enfim, essas coisas. E olha só, eu peguei uma lancheira de adulto. Talvez não seja tão de adulto assim, mas por menos de 100 reais dá para você comprar uma bolsinha para levar a sua comida. E eles falam que isso daqui é para levar comida de oriental, tá? É aquelas... como que é o nome? Eles falam o nome certinho de... eles têm umas marmitinhas. Olha só, isso daqui é para você levar a sua marmita e claro que a gente está falando de um produto que vem lá da China. Então eles falam que é bentô. O que muda para a nossa marmita daqui, né? A nossa marmita geralmente vem tudo junto num negócio redondo. Esse daqui é para você levar marmitinhas separadas e empilhadas uma na outra. Então você coloca tudo que é quadradinho aqui dentro, depois você fecha e ele fica uma sacolinha bonitinha para você levar por aí. Então se você gosta de separar sua marmita em, tipo, um pouquinho de arroz em cima o resto da comida, sei lá, marmitinha, arroz e feijão, marmitinha, salada, marmitinha, resto das comidas. Isso daqui pode ser super legal. Ou se você só quer ter uma sacolinha bonitinha para levar algumas coisas, dá para pegar uma dessa também de forma muito barata. E agora dá para a gente entrar naquele produto que eu falei que vocês iam gostar muito. Olha só, o que eu estava falando era sobre esse fone aqui, ó. É um fone da Lenovo, é um Think Plus Live Pods XT88. Isso daqui é um fone intra-auricular, olha só a carinha dele. E ele está muito barato, então ele fica abaixo dos R$100, se eu não me engano, perto dos R$70. Onde já se viu comprar um fone de ouvido Bluetooth intra-auricular por esse preço? A Lenovo, ela é muito conhecida por fazer isso, tá? Então tem bastante opção de fone deles barato nessa faixa de preço. A gente tem, por exemplo, o LP75 ou LP5, acho que é LP5, que muita gente anda comprando, mas tem também a opção desse XT88, que é uma versão que me parece um pouco mais nova, tá? A caixinha dele, olha só, é uma caixinha bem com um plástico metalizado, por assim dizer, e já dá para sentir abrindo ela que ele realmente é um pouco mais simples, tá? Então a construção dele é muito de plástico, bem mesmo assim, bem de plástico. Dá para sentir até pelo barulho, pela pegada que ele tem. Mas, gente, estamos falando de menos de R$100, tá? Então o que vai importar aqui é a qualidade de som e o quanto de bateria que ele tem, porque pelo menos de preço ele está ganhando de muita gente, tá? Ainda na caixinha aqui que a gente tem, olha, saída USB-C, e é engraçado porque essa capa aqui dele me dá vontade de tirar uma película, como se tivesse um plástico por cima, mas não tem, é ele, é justamente ele, tá? O que tem aqui também que está difícil de ler e que eu vou ler aqui para vocês, é o quanto que ele tem de capacidade. Então assim, ó, ele tem 250 mAh nessa caixinha aqui. O que isso quer dizer? Eu já vou tentar ler aqui para vocês para entender. O que dá para ver aqui legal é que, olha só, ele tem então um carregamento de uma hora e meia, tá? E ele consegue ser utilizado em quatro horas, cada um dos fones. Cada um dos fones vai consumir 35 mAh, os dois juntos 70 mAh, então você tem a carga deles, então quatro horas aqui, e depois você tem mais 70, 70, 70 e mais uma metadinha, ou seja, 210, né? Três cargas e um pouco mais. Então vamos contar que tem uma carga total deles, mais três cargas aqui, totalizando 16 horas de uso para esse fone aqui, barato. O que importa agora então, ó, é a gente vir aqui até o celular, vamos parear ele, vamos ver se já está funcionando desse jeito aqui, tentar encontrar. Ó, já está aparecendo aqui no meu celular, deixa eu tirar o resto aqui enquanto eu mostro o que vem na caixa, tá? Já conectou, e enquanto isso só quero mostrar para vocês que na caixa nós temos um USB-C e mais dois fones, um pouquinho, dois fones não, duas borrachinhas adicionais, tá? A música de hoje é Vull Pack, para quem não lembra, essa capinha do iPhone foi a que eu abri no último unboxing, então se não viu volta lá. E olha, eu estou impressionado, eu estou realmente impressionado. Vamos mudar a música rapidinho, vamos ver. Caramba, surreal esse fone. Tempo of Shadows, Spread your Fire. É, aqui já embola um pouco mais. Gente, eu fiquei realmente impressionado com esse fone, ele tem grave, ele tem médio, ele não está muito embolado, eu acho que poderia ter um pouquinho mais de punch, mas pensando que ele é abaixo dos 100 reais, ele realmente entrega uma qualidade muito boa. O que pode me preocupar com o tempo é a qualidade dos componentes e o quanto que ele vai durar, porque aqui, pegando a caixinha na mão, dá para ver que a construção dele é sim mais simples. Mas de qualquer forma, é um fone muito barato, então você pode acabar se dando bem, ele pode durar mais tempo ou acabar quebrando rápido e daí você vai lá e compra outro porque é baratinho. Então, se não pensar na durabilidade, é recomendação. E claro, eu quero falar de mais coisa ainda. Esse item aqui é para falar de ergonomia, é algo que eu acho muito importante quando a gente está montando um setup, e é basicamente um suporte para notebook da Baseus. Se eu não me engano, a gente pode já ter mostrado algo muito parecido aqui anteriormente, mas esse modelo aqui parece que é uma opção nova que eles estão trazendo, e eu queria testar aqui no canal para já colocar alguns dos computadores que utilizamos por aqui. Em casa, o que eu estou fazendo? Eu estou usando um Galaxy Book 3 Ultra, e eu estou usando só o computador. Ele, paradinho na mesa, ele fica bem incômodo, porque você tem que olhar, mesmo com a tela grande que ele tem, olhar para baixo e digitar para baixo. Quando você bota num suporte, você pode vir para trás na cadeira, encostar suas costas e trabalhar corretamente. Essa é a importância de um equipamento como esse, para levantar o seu notebook, tá? Então, de forma muito barata, você consegue melhorar a sua ergonomia no dia a dia. É o que esse carinha aqui promete fazer. E a Baseus sempre tem alguns equipamentos bem legais, tá? Então, eu vou tirar aqui o primeiro lado, ó. Isso daqui é uma barrinha, uma chapinha de metal. Ele tem essas borrachinhas aqui na parte de baixo. E você tem que montar, tá? A ideia é você montar para ele ocupar menos espaço na caixa. Então, temos aqui os dois lados. Se você colocar só isso, o notebook já segura, tá? Então, você coloca um de um lado, um do outro. E é com esse daqui que a gente vai fazer a regulagem, ó. Aqui na parte de trás. Deixa eu só pegar aqui os parafugos. Eu gosto bastante da qualidade da Baseus, tá? Essas borrachas são boas. O metal que tem aqui, ele está com uma pintura bem legal. Então, assim, você pega ele na mão, você sente que é confiável. A culpa é minha, tá? Que caiu. Calma aí. E olha só, esses parafusos aqui são bem legais também, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Com isso, ó, eu venho aqui. Grudo aqui na parte de trás. Eu vou colocar nesse segundo, tá? E pronto, ó. A gente já consegue travar aqui. Vou lá do outro lado. Não travei? Será que é do outro lado? Será que eu estou fazendo isso errado? Ah, tá. Eu estava fazendo isso errado, tá? Talvez nesse lado que tem essas coisinhas para frente, ele utiliza o de cima para prender e o de baixo. Quer dizer, o de cima é uma guia para o de baixo para eles ficarem estabilizados, ó. Então, quando você encaixa nesses dois buraquinhos aqui, ó, os dois vão automaticamente. Deixa eu achar aqui o melhor ângulo para mostrar para vocês, ó. Pronto, ó. Encaixou. E daí, com isso, eu posso vir aqui e travar. Pronto, legal. Caiu. Será que é o contrário? Ah, tá. Agora eu entendi. Isso daqui vem por dentro, então. Então... Entendi final, final, real. Entendi final, final, real. Agora é final, final, real. Ó, então eu tenho que pegar isso daqui, botar ele por dentro. Isso daqui vem por fora. Ah, olha só. É isso mesmo, ó. Ó, por dentro, por fora. Agora eu posso rosquear, que daí essa chapa vai ficar entre o parafuso e a rosca. Caramba, eu sou um gênio. Fala aí, fala aí, se eu não sou um gênio. Deixa eu só checar se eu sou um gênio ainda. Eu já estava com medo de ter feito errado de novo. Mas beleza, beleza. Vamos lá, a gente encaixa aqui. Pronto, o nosso computador estará em pé. E claro que eu trouxe um outro notebook aqui para mostrar para vocês como funciona, tá? Então, eu estava trabalhando como, né? Eu estava trabalhando dessa forma aqui, ó. Deixa eu limpar a mesa. Estava trabalhando aqui, com o notebook em pé, eu olhando para baixo. Agora, ó, eu posso levantar esse notebook. Eu sei que está na frente da minha cara, tá? Vou virar um pouquinho assim. E agora eu fico muito mais ergonômico. A altura aqui está um pouco melhor. Eu já não preciso olhar tão mais para baixo. Eu posso olhar mais reto e a minha mão fica mais ergonômica também. Então, se você está procurando ergonomia para trabalhar com o seu notebook, essa daqui é uma dica infalível, tá? É infalível mesmo. Junto com esse suporte que eu acabei de falar, uma segunda solução para ajudar você. Ah, estou com dor no pulso, odeio usar o trackpad do notebook ou estou usando muito trackpad. Dá para você pegar também da Baseus aqui em conjunto, um mouse Bluetooth super bonitinho, fácil de levar por aí, tá? Esse carinha aqui, eu acho ele tão legal. Ó, abri a caixa tudo errado porque eu já sei que ele vai ficar aqui com a gente, tá? Mouse é um negócio que sempre falta por aqui. E esse carinha, ele é muito bonitinho, olha só. Ele é pequenininho, é fácil de levar. A construção dele é bem legalzinha e assim, ele não é super barato nem premium nessa parte, tá? Onde ele vai economizar é que você só consegue conectar ele através desse conector aqui, que é USB, tá? Então, é um USB normal, você coloca no seu computador e daí ele vai parear. Aqui em cima, a gente tem um botão que vai mudar o DPI, ou seja, ele vai ficar mais rápido ou mais devagar e ele não tem opção de parear via Bluetooth, tá? Então, se você quer utilizar com um notebook totalmente sem fio, não é esse carinha aqui que vai te ajudar, mas ele é bem barato e você consegue usar sem fio via wireless, tá? Não Bluetooth. Vamos abrir essa última caixa que eu não lembro o que é. Então, assim, se for algo muito legal, deixei por último, se for algo muito ruim, eu também deixei por último porque eu não sabia exatamente o que era. É sorte, roda a sorte, roda a sorte aí. Olha só, é outra luminária. Outra luminária de cogumelo. Ah, já acende ao pegar na mão. Pô, legalzinha essa, hein? Eu achei ela bem pequenininha, achei que era maior quando eu olhei o anúncio, mas é um cogumelo bem bonitinho. Olha só, você aperta. Eu queria testar essa porque eu vi que era de madeira e aí eu falei assim, caramba, isso tá muito barato pra ser madeira de verdade. E daí o que aconteceu é que ela é minúscula. Esse é o ponto, por isso que ela era barata. É porque ela tem pouco material. Essa luminária, tal como a outra que tá aqui na mesa, ela liga com você botando a mão nela. A luz é muito pequenininha, tá? Então, parece que é uma luz LED que tá rolando aqui embaixo e ela com certeza é só pra você usar... Ah, não é não. É encostar aqui, ó. Encostar em cima não funciona. É só encostar nesse botão aqui que ela vai diminuindo ou desligando. Mas mesmo com a luz mais forte de todas, é só pra você fazer ali, deixar um estilo no seu quarto, porque ela não vai iluminar o suficiente pra você fazer nada. Um ponto chato, por assim dizer, é que o carregamento é feito via esse conector aqui, que não é um conector que você encontra em celular. Então, você vai ter que deixar ali ligado na tomada, provavelmente, pra ela funcionar por mais tempo. Mas se você tirar, já deu pra ver que ela funciona em qualquer lugar. Achei uma luminária legal, achei uma luminária bonita. Aqui ela tá na potência máxima dela. Acho que a construção também é muito interessante, mas eu vou utilizar muito mais a outra triangular que tava no começo do vídeo. Eu tenho certeza que eu vou usar mais ela, principalmente em setup. E com isso, nós finalizamos vários itens baratos abaixo de R$100, que dá pra comprar no AliExpress. O vídeo da próxima semana também é de coisas abaixo de R$100. Então, se vocês gostaram desse, tem um anterior, tem um próximo falando disso e eu tenho certeza que vai ter muito mais coisa legal lá pra vocês verem também. Se gostou do que tem aqui, deixa um comentário do que você preferiu pra eu saber pra que lado que eu vou comprando essas coisas. E claro, eu espero vocês no próximo vídeo. Não esquece dos links da descrição e até mais. Tchau, tchau! Tchau!